Ouvir dizer que os menino é tipo A, 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 Rap tá no ar Muito foco, plano e verso, ouviu dizer, escutou certo O rap dela urbano tá por perto, mas não é de ontem Valeu presente, só presença Pro destaque, se amanhã cada detalhe é diferença Eu falo que o mundo é pequeno, a mente é grande, a folha é mais Vem de frase, é cantado, só imagina, compra a paz O barco some, perde o cais, não é possível de se achar Mas não dá pra voltar atrás, se eu não tô onde eu quero tá Se julgo perdido, seu sentido desce a fundo O objetivo é não temer, quando tremer, quem vai tá junto? Muita força, pé com calma, se o tempo pega a peste Eu digo, some acelerar, perfeição provoca pressa No caso aqui que eu busco método, já não sei se é o melhor Ponto de vista é sem sagrado, no quesito eu sei tô só Por pouco perde, por pouco ganha, mas por muito canto Por tanto sonho eu fiz, mas uma letra segue o tramo Hemologia mais, brilho nesses olhos e paz A mente flerta, mas vivemos nesse plano de iguais Crescendo verso na corrente, sem paz O tempo cerca, só a verdade, com coragem, sem mais Atrás do certo, ganhando energia em seus acessos Batida onde fecha a cola, soma, não sou discreto Eu vim dizer que sou da soma, tô com os mano tudo em goma No futuro atrás da fama, fecha a camisa, o elo plana Na sessão tem mais a trama, vou deixar cês tudo em coma Sem reação, nós é da ação, atrás do sonho no mundão Mente livre nesse espaço, pra mostrar minha direção Nessa ladeira, chuva é aço, padrão quebrando espaço Aqui nesse retrato, eu já mandei meu desacato Real, desforço os fatos, o plano aqui é esse, eu sou sensato Ouvi dizer que os menino é tipo A, ah, ah, rap tá no ar Ouvi dizer que os menino é tipo A, ah, ah, rap tá no ar Ouvi dizer que os menino é tipo ah, 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 rap tá no ar Ouvi dizer que os menino é tipo ah, 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 rap tá no ar